Eu encontrei a única que tinha aqui E aí molecada, Fred e Vasques na área Oficialmente o álbum já tá completo aqui no canal Mas sim mano, faltavam figurinhas da Coca-Cola Com o Benico e minha esposa, a Bárbara, o dia que elas chegassem aqui no estado A gente ia fazer um vlog tentando encontrar cada figurinha aqui na região É sobre isso que é esse vídeo galera Então se você curte esse estilo diferente Um esquenta pra quando chegar o FIFA 23 Nessa próxima semana, já vai mandando o seu apoio Sem enrolação, bora começar Oito figurinhas da Coca-Cola, bora ver se a gente encontra ela aqui em Vila Velha Espírito Santo A gente vai em todos os mercados do estado hoje, né Bárbara? Do estado não Não, só de Vila Velha Se a gente não encontrar, mano, as figurinhas aí, fazer o que? Paciência Já pedi na Panini, mas vai chegar daqui a três meses Só que não dá Não quero esperar Você consegue esperar? Eu consigo Mas eu não, galera Primeiro mercado, qual é o nome dele? Perinho Beleza Se a gente conseguir, já deixa o seu like Mentira, mesmo se eu não conseguir, já deixa o seu like Se inscreve Clica no sininho pra ativar as notificações e Manda na jugular, bárbara Manda na jugular Chegando aqui no primeiro local, hein Perinho O nome do mercado é Perinho Pode ser a primeira e a última parada aqui desse vídeo Cadê a figurinha, bárbara? O barbara veio no mercado que não tem nem figurinha ainda Não, tem, ela está vendendo Não, figurinha é normal Tá, mas eu não sei se chegou em Vila Velha Tem que ver isso agora Verdade Espero é tanto Que o cara já virou aqui achando que ia ter alguma coisa Não, tem o logo da Panini, pô Aqui não tem nenhum Nenhum mercado A gente vai conseguir isso daqui hoje, bárbara? Sim ou não? Sim O moço falou que tem um outro mercado Se ele estiver mentindo, a gente volta aqui Eu estava no Carrefour do Shopping Vila Velha Espírito Santo E lá não tinha as figurinhas da Panini, né Da Coca-Cola Aí um cara lá da Coca-Cola Falou que tem no mercado Estrabom aqui do bairro Itapuã Estrabom de Itapuã Aí vamos nós Será que ali vende figurinha na Panzone? Foi péssimo você ter Tem figurinha da Panini aqui, Estrabom? Já acabou Mas olha só Eu encontrei a única que tinha aqui O cara falou que vai chegar entre as duas, às cinco da tarde Aí acho que eu vou voltar pra cá depois, né, bárbara? Será que a gente vai conseguir? Sim Isso, mostra a nossa informação aí, bárbara Aí galera, a bárbara que vai ter a honra de abrir E ver qual vai ser a nossa figurinha Vai ser o som Vai ser... Ih, ela rasgou Não, zoeira É o som? Uhum É o som, galera? É a C8 Tá vendo? O som é a C8 Nós tínhamos duas opções, molecada Esperava ali no estacionamento do mercado Por quatro, cinco horas Até o caminhão da Coca-Cola chegar com mais figurinhas Ou a gente tentava a sorte na mesma rede de supermercados Só que em outro lugar E o que que eu e a barba decidimos fazer? No Shopping Boulevard de Vila Velha Tem um Estrabom E a gente vai entrar aqui pra ver se tem mais figurinha Não me contentei em esperar Confiança, fé, foco, força Não deu, galera? Não tem nenhuma aqui Por aqui não deu O Estrabom Do Shopping Boulevard Eu tava postando a minha saga no Instagram também, mano Tentando encontrar essas figurinhas Aí lendo algumas mensagens de vocês, meus inscritos Apareceu essa do Vinícius falando No Ramos de Cobilândia Tinha ontem quando eu fui Confesso que morando aqui desde 2014 Eu não conhecia esse mercado Ramos Pra mim e pra Bárbara A gente morava em outro lado aqui da cidade, mano Então tava meio fora de mão Só que essa missão não podia parar, mano Pro vocês e pra mim também Então o que que eu e a minha querida esposa Decidimos fazer? A gente vai tentar aqui buscar figurinha também nesse mercado Ramos, galera A bandeira do meu Coringão Minha esperança é ter mais figurinhas aqui Vambora! Não quero perder tempo Se você deitar a luz que brilha Faz o relevo, C alguma coisa C1, C2, C3 Tem umas que não aparece o relevo Eu acho que a gente vai ter em conta É, fica fácil Também é pra identificar se lá repetirem É, porque senão vai gastar Agora você tem até a Coca-Cola Oficialmente agora Agora vai, agora vai Vamos ver, né? Vai que a gente pegou uma repetida É, aí a gente tem que ir outro no mercado É Tomara que não Tomara que não Essa saga acaba agora, galera Vambora! Ajuda! Ajuda! Número do Gavi C6 C6 E essa daqui é do Emiliano Martínez Da Argentina E essa é a C2, galera Boa! Irving Lozano O mexicano C7 The Clan Rice Da Inglaterra E o número desse cara é C5 Galera, se vocês verem aqui Você deitar de lado e a luz bater Dá pra ver que ela é a C3, mano Então dá pra você escolher as suas figurinhas antes de você comprar elas Não vai fazer burrada Kevin De Bruyne E ela é a C3? Sim, senhor, galera Penúltima figurinha, galera Luca Modric Da Croácia C4, mano É uma É uma E a última figurinha é Sim, galera É o Guinabre, mano Da Alemanha C1 E pra completar essa missão De achar as figurinhas da Coca-Cola Em menos de 24 horas A gente precisa, Barbie Fazer o que? Sabe o que que é? Colocar no álbum Colocar no álbum Vambora E essas figurinhas, galera São bem mais mole Do que as figurinhas normais Uma espécie de bagulho grudento, mano Olha aí Olha só, mano Se você errar uma vez Já era Tá lascado Uma vez que você coloca, mano Ela já gruda na revistinha Olha aqui Tá ficando torto essa desgraça O bom é que eu não tenho ambição, né De vender esse álbum nunca Então se tá torto Vai ser torto pra mim mesmo Não, essa daqui foi feia, galera Não dá nem pra mentir, mano Ah, vai se lascar, brother Que atrapalhou a figurinha do De Bruyne, mano É esse relevo aqui, ó Caramba Nossa, essa foi muito feia Bora colar logo a do Modric E pra quem não sabe Eu e a Barbie A gente tá num canal secundário Começamos já a nossa série De colar o álbum de figurinhas da Copa, mano Do zero Vai lá se você curte mais Metade já foi, galera Bora colocar o The Clan Rise Devagarzinho, né? Se bem que eu já lasquei, mano Já lasquei Ó, essa foi a melhor figurinha Que eu colei aqui, mano Essa daqui ficou bonita, galera Aí vocês tem que elogiar, mano Se bem que eu errei quatro, né? Seguida Bora colar agora o Gavi Gavi O amigo do Piquet Por que que não teve nenhum brasileiro aqui, mano? Nessa sessão Deveria ter, pô Um brasileiro, pelo menos Vamos colocar agora Irving Lozano Ele que é a C7 Penúltima figurinha Dessa bagaça, molecada E oficialmente A última figurinha Que eu vou colar A do Sol, mano Que foi a primeira Que a gente achou Nesse desafio Eu coloquei um desafio De 24 horas Porque pelo Espírito Santo Ser menor que São Paulo e Rio Eu achei que demoraria Praticamente isso, galera Mas foi bem mais rápido Então Foi show demais, galera Mas tá aí, mano Finalmente Todas as figurinhas Da Coca-Cola Coladas Aqui No nosso álbum Fecha isso daqui Maravilha Lembrando que a playlist Do início até o fim Do canal principal Tá aqui na descrição E no canal secundário Vasques FC A gente começou Essa semana, mano A nova série do álbum De figurinhas da Copa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lute pelas soluções Aquele like Te vejo na próxima Tamo junto E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON